Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo, como vocês estão. Peço perdão se vocês tiveram ouvido algum eco aqui na minha voz, porque eu estou mudando, me mudei na verdade, e aqui o quarto ainda tá meio vazio, então pode dar um pouquinho de eco aí. Em breve iremos consertar isso aí, beleza? Hoje nós iremos falar de chefes, mas aquele chefe opcional que às vezes é mais difícil, ou é até mais interessante que o chefe principal do jogo. Pois é, tem chefes aí que você não precisa enfrentá-los, né? Porque eles são muito difíceis, isso te dá um pouquinho de tranquilidade, mas ao mesmo tempo eles acabam sendo extremamente interessantes, e você quer enfrentar eles, seja pela dificuldade para ver se o negócio é realmente mais embaixo, ou simplesmente porque você quer ver o bichinho. Então nós iremos falar justamente disso aqui hoje, dos chefes que são secretos barra opcionais, né? Que acabam sendo mais interessantes aí até que o chefe principal do jogo. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho que você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. Uma vez eu falei aqui que Dark Souls tem alguns chefes que são difíceis, né? Ou até bem difíceis. Porém, os caras ali, como eles veem ali, o chefe é opcional, ah, é opcional, né? Então, os caras perdem a mão, e aí os caras colocam uns bagulhos hardcore, que às vezes, né, ultrapassa um pouquinho o nível padrão de dificuldade dos chefes dos jogos. Então se você for ver muitos chefes de Dark Souls, muitos ali no bolo, muitos são os chefes opcionais do jogo, os chefes secretos, né? O próprio Rei Sem Nome, por exemplo, é uma figura desse tipo. Porém, nós temos um chefe aqui que foi adicionado na DLC Ringed City do Dark Souls 3, que também é um chefe secreto, que você achava ele buscando um caminhozinho secreto, onde você caía na arena dele, deste belíssimo dragão chamado Midir. Esse dragão aí não poupa esforços em ser chato pra caramba pra derrotar. Não apenas pelo seu grande pool de HP, que ele tem muita vida, esse bicho, velho. Uma defesa muito alta também. Mas como eu já comentei em outros vídeos quando eu menciono o Midir, é que o difícil desse chefe é, simplesmente, a sua arena de combate. A arena de combate do Midir não é algo muito fácil. Isso porque é o que acontece. No Dark Souls, você tem os chefes que dão uma certa respirada, né? Eles atacam, fazem um combo, fazem um marabalismo todo louco lá, né? Errei a palavra aqui, mas enfim. E quando eles fazem esse combo, eles meio que param um tempinho, tipo, como se tivesse um tempinho de fadiga dos chefes, e aí você tem uma brecha pra atacar. O Midir, ele até faz isso. Só que a arena dele é tão grande, que no momento que ele ataca e tal, pula, ele pula meio pra longe, até você chegar nele pra conseguir dar um supapo, ele já se recuperou e já tá, de novo, lá te atacando, fazendo as coisinhas dele. Então, a arena dele é muito complicada, porque ele pula de um lado pro outro, e você não consegue sentir aquele momento de que, ah, aqui eu tenho uma brecha pra atacar ele mais tranquilamente. Você quase não tem isso, né? Quando você acha que teve isso é porque ele tá lá longe. E até você chegar, ele já começou a te ferrar de novo. E por isso que eu acho que ele é um dos chefes secretos mais difíceis aí dos joguinhos, velho. Muito mais difícil que muitos chefes principais de Dark Souls. Um dos chefes mais clássicos aqui de Final Fantasy são justamente os chefes opcionais. E um, quer dizer, na verdade o maior motivo mesmo é justamente a dificuldade deles. E nós temos aqui as Weapons, né? Que são as criaturas lá de Final Fantasy VII, que são chefes, né? Que eles foram criados pra derrotar Genova, que é um dos vilões ali do jogo. E essas armas, né? Como é uma criatura tão poderosa, elas são tão poderosas quanto. E você pode encontrar elas no jogo. Existem várias ali Weapons, mas duas se destacam pela dificuldade, que é a Ruby Weapon e a Emerald Weapon. A Emerald Weapon, ela é forte, mas a Ruby provavelmente ganha. Embora, né, ela tenha um milhão de HP, muito mais HP que o chefe final do jogo, pra vocês terem uma base, ela ainda te dá dano baseado nas matérias em que você equipa. As matérias são basicamente, é grosso modo, falando itens ali que dão ataques, magias, uns atributos por personagem, tá? É bem grosso modo mesmo, porque a matéria é um pouquinho mais extenso. Mas enfim, esse chefe, né, então ele dá dano baseado com as quantidades de matérias. Então você acaba tendo que se enfraquecer, né? Tirar algumas matérias pra você procurar um equilíbrio nos danos que você vai tomar. A batalha acaba demorando justamente pelo HP gigante desse chefe aí, que te atrapalha, que é uma beleza, né? E indo pra Ruby Weapon, ela tem 200k menos de HP, 800 mil de HP. Só que ela tem muito mais defesa, né, que a Emerald Weapon. Então acaba que a luta acaba até demorando bem mais, dependendo do seu preparo pra essa desgrama de chefe aqui. Além do alto dano que isso aqui dá, né, ela sofre muito pouco ataque, o que começa a te deixar semi-desesperado por causa da defesa dessa bagaça. Ela também fica tirando os seus personagens da party, velho, com os ataques lá, que tira, simplesmente tira, fica só um personagem às vezes, e que te frustra pra caramba isso, velho. Fora o dano de alguns ataques básicos normais dela, que simplesmente tira quase metade da vida do personagem. Mesmo que você com a vida no máximo, sabe? Então ela é realmente bem complicada. E um fato interessante, é que esses chefes, os mais difíceis, inclusive, que é a Emerald e a Ruby Weapon, elas não existiam na versão original japonesa de Final Fantasy VII. Foram adicionadas na versão norte-americana, na época. Olha que louco. E depois, nas versões que foram vindo de Final Fantasy, aí elas apareceram. Será que eles acharam que o jogo tava muito mole, e quiseram adicionar mais chefes? Isso acontece, né? A gente tem um vídeo sobre isso, que jogos que mudam a dificuldade, às vezes, de região, simplesmente porque acham que tava muito fácil pra um determinado tipo de público. Não sei, né? Mas esses chefes aqui deixam qualquer chefe principal de Final Fantasy, ou quase qualquer chefe principal de Final Fantasy, dependendo aí, no chinelo. Sério. Um dos chefes mais curiosos de Persona 5 era o Reaper. Ele era um chefe bem interessante até. Esse chefe aqui, ele aparecia em algumas ocasiões, e você precisava ficar esperando algum tempo pra ele aparecer ali e te emboscar. Você tinha que deixar ele te emboscar, senão a luta ficou muito mais difícil, cara. Você o encontra num determinado mapa no jogo que se chama Mementos, que basicamente é um reflexo da cidade, né? Então, algumas coisas que acontecem na cidade, alguns eventos, pessoas ali, elas se refletem nesses Mementos aí de Persona. E esse chefe, ele não é brincadeira, cara. Ele tem uns ataques muito fortes. Principalmente quando você não deixa ele te emboscar, você vai atacando ele de frente mesmo, né? Ele ataca muito, muito. Tipo, não te dá muito pausa pra respirar, quase. Ele dá uma série de ataques e é realmente muito forte, né? Então, às vezes, é até mais recomendado, se você for enfrentar ele diretamente, né? Deixar ele emboscar a party, que aí ele ataca certinho por turno. Então, basicamente, quando você encontra o Reaper, ainda mais se for na primeira vez, é certo você falecer, velho. Ele é muito difícil. Claro que você pode encontrar ele mais vezes. É só você ficar numa parte ali do Mementos, né? Durante dois minutos que ele aparece. Mas, né? Embora esse chefe seja muito mais difícil, talvez que muitos chefes de Persona 5, existe uma forma que ele já não é tão difícil assim. Simplesmente pelo fato de que existe uma flu season, que até aquela temporada aqui no Japão, né? O pessoal fica usando máscara mesmo. Eles usam máscara porque a galera começa a ficar muito resfriada nessa época. Acho que é por causa... Tem muito pólen no ar. É uma parada dessa aí. Então, e aí, consequentemente, como a galera fica muito gripada nessa época do ano lá no Japão, isso reflete nos Mementos. E o Reaper também, ele fica meio, tipo, lerdão e tal. E você consegue derrotar ele easy. Tipo, ele falece rapidão, sabe? É engraçado até. Mas, né? Falando aqui do chefe na sua forma normal, né? Assim, o cara tá gripado, coitado. Quem não fica riado, gripado? Aí sim você vai ter, né, boas lutinhas ali. Você vai sofrer, porque ele é bem difícil. Katana Zero tem um chefe bem interessante, bem secreto. Esse jogo aqui de plataforma, onde você basicamente controla o tempo pra poder realizar as missões, voltando, rebobinando, é muito bom, funciona muito bem, né? Entretanto, como é que funciona mais ou menos o jogo? Você tem ali o seu psiquiatra, que você conversa com ele, e ele basicamente te dá as missões. Só que, se você estressar um pouco ele, você vê que o psiquiatra, ele meio que tem uma paciência, tipo, um pavio meio curto, né? Então, você consegue estressar ele, mas você precisa falhar em várias coisas, fazer o contrário, em vários momentos do jogo ali, ir na contramão do que ele te mandou fazer, tá? E aí, simplesmente, isso aí pode ativar uma luta contra ele, que é uma das lutas mais loucas desse jogo. Existem ali quatro fases, basicamente, e são uma diferente da outra, muito massa. Eu acho que é o melhor chefe do jogo ali, e simplesmente um chefe secreto, porque pra você conseguir ativar a luta contra ele, você precisa fazer alguns passos, que é simplesmente falhar nas paradas, né? E a luta também pode ser bem difícil, tem uns golpezinhos lá que, simplesmente, explode, tu cabecita, então, você toma um hit kill, por exemplo. Você pode rebobinar aí, usando as mecânicas do jogo. E a fase final dele, que fica grotesca, lá parecendo um nêmesis muito louco, que ele começa a tirar várias seringas, e você precisa ter um bom reflexo aqui, nessa lutinha, senão você falece. Então é um chefe secreto, até de certa forma difícil, mas talvez o melhor chefe do jogo como um todo. E meus queridos, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, e fui!